Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo a um vídeo do Jesus Molina. E sem mais enrolação, vambora pro vídeo. E aí? Ih! O cara tá desmontando o bagulho, mano. E aí? Pô mano, esse negócio é bom, que dá pra você transportar ele com uma mochilinha, vários pedacinhos. Mas também você tá tocando, esbarra, o negócio sai fora, filho, aí já era. O que é isso? O que é isso, rapaziada? O que é isso? Pocket Piano, maneiro. Deve ser um rim, mas maneiro. Vamos, meu baixo, vamos. Peace. Ai, revolucionário esse piano. Toma. O que é isso, mano? O que é isso? Olha o chileiro do cara ali de rosa. O brava. Ei. Ei. O que é isso, amigo? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Toma, vem! Quebra tudo! Ok! Que estileira desse caralho de rosa aí, mano! Ó! Toma! Que isso, mano? Que isso? Começou e não vai parar mais, toma! Já foi, já foi! Exagido o carro! Bom demais! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto